Na madrugada do dia 13 para o dia 14 de julho de 1966, oito estudantes de enfermagem foram cruelmente assassinadas em Chicago. Os ataques vieram com golpes de faca, estrangulamentos, gargantas rasgadas ou uma combinação dos três. Corazon Amoral, a única sobrevivente daquele terrível massacre, assistia escondida debaixo da cama enquanto o sangue de suas colegas manchavam as paredes. O responsável por trazer o inferno para aquele lugar foi Richard Speck. Completamente vazio de remorso ou empatia, ele caminhou para fora daquele lugar enquanto o resultado de suas fantasias perturbadas ficavam gravados para sempre nas memórias daquela única sobrevivente. Richard Benjamin Speck nasceu no dia 6 de dezembro de 1941 em Kirkwood, Illinois, nos Estados Unidos. Ele era o sétimo de oito filhos de seus pais Benjamin Franklin Speck e Mary Margaret Carball. Logo após seu nascimento, a família mudou-se de Kirkwood para Malmoth. Seu pai, que já havia trabalhado como madeireiro e fazendeiro, agora atuava como empacotador. Sua mãe era uma mulher bastante religiosa e declaradamente não fazia consumo de bebidas alcoólicas. Richard e Carolyn, uma de suas irmãs, eram muito mais novos do que os outros filhos do casal, o que aproximou os dois de certa forma. Em 1947, aos seis anos de idade, Richard enfrentou a perda do próprio pai. O homem faleceu aos 53 anos de idade, vítima de ataque cardíaco. Esse talvez tenha sido o evento mais traumático em sua infância, visto que tinha uma aproximação muito forte com o homem. No dia 10 de maio de 1950, três anos depois, a mãe de Richard casou-se novamente com um homem chamado Carl August Rudolph Lindbergh, no Texas. Ele trabalhava como vendedor de seguros, conhecendo Mary em uma viagem de trem. Esse homem, entretanto, era bastante diferente do pai biológico de Richard. Com uma ficha criminal de 25 anos, ele já havia cometido crimes que iam de falsificação a conduzir veículos sob efeito de álcool ou entorpecentes. Diferente de seu antigo marido, e também contrário às suas crenças, Carl consumia bebidas alcoólicas com muita frequência. Para que terminasse a série na qual estava na escola, Richard permaneceu com sua irmã, Carolyn, na casa de Sarah, uma outra irmã mais velha, que já estava casada. Após o término dessa etapa de estudos, ele voltaria a morar com sua mãe, agora no Texas. Em 1952, seu irmão mais velho, Robert, faleceu em um acidente de carro aos 23 anos de idade. Pelos próximos 12 anos, Richard acompanharia sua mãe e padrasto e estaria em constante mudança, morando em 10 lugares diferentes, todos eles em vizinhanças mais humildes. Carl, que estava sempre bêbado, foi descrito como um pai ausente e que abusava verbalmente das crianças com frequência. E todo esse consumo excessivo de álcool, que sua mãe dizia não aprovar, refletiria em Richard no futuro. Ainda na infância, ele desenvolveu o problema de visão, necessitando de óculos para a leitura. O garoto se negou a utilizá-los na escola por medo de que as pessoas ficassem olhando para ele, o que impactou de forma significativa em suas notas. Pelo mesmo motivo, ele se recusava a responder as perguntas do professor durante a aula. A soma desses fatores fez com que o garoto fosse reprovado na oitava série. Na nona série, já em outra escola, ele falhou em todas as matérias. Em janeiro de 1958, aos 16 anos de idade, Richard largou a escola. Toda essa mudança constante de residência, que invariavelmente o forçava a mudar também de escola, pode ter impactado em seu resultado acadêmico, da mesma forma como pode ter dificultado a criação de fortes amizades. Ser sempre a criança nova pode dificultar essa etapa da vida, reduzindo drasticamente a quantidade e qualidade de amizades do sujeito, o que de forma alguma justifica as atrocidades cometidas por Richard no futuro. Uma das únicas constantes em sua vida, infelizmente, era seu padrasto, Carl. E o homem teria bastante influência em seu comportamento agora. Aos 12 anos de idade, Richard começou a ingerir bebidas alcoólicas. Aos 15, ele já ficava embriagado praticamente todos os dias. Em 1955, aos 13 anos, ele foi preso pela primeira vez por invasão de propriedade privada. Pelos próximos 8 anos, esse crime foi seguido por dezenas de outros, considerados crimes menores. Richard tornava-se um espelho do exemplo que tinha dentro de casa. É possível que seu relacionamento com um álcool acontecesse de qualquer forma. Porém, a influência de Carl, sem dúvida, impactou a aceleração desse comportamento. Em 1960, Richard trabalhou com engarrafamento para a empresa 7'Up, em Dallas. Nessa época, ele conheceu uma garota de 15 anos, chamada Shirley Annette Maloney. Após três semanas de relacionamento, a jovem ficou grávida. Eles se casaram em 19 de janeiro de 1962, indo morar com sua irmã Caroline e seu marido. No ano seguinte, a mãe de Richard pediu o divórcio, encerrando seu relacionamento. Em 5 de julho de 1962, nasceu a sua única filha, Robbie Linspeck. No momento de seu nascimento, Richard cumpria 22 dias de prisão por perturbação da fase da ordem, enquanto estava bêbado. Aos 21 anos, ele foi preso novamente por roubo e falsificação de cheque. O valor desse cheque era de 44 dólares, e durante o roubo, Richard levou consigo cigarros e comida. Demonstrando-se totalmente incompatível com a sociedade, ele atropelava leis e regras pelo simples fato de fazê-lo. Nessa época, ele já exibia traços de transtorno de personalidade antissocial, que ficariam ainda mais claros no futuro. Após 16 meses servidos por esses crimes, ele conseguiu sua liberdade condicional, que durou um total de uma semana. Nem mesmo o nascimento de sua filha pareceu capaz de tirar Richard da vida do crime. Em 9 de janeiro de 1965, ele foi preso novamente após atacar uma mulher no estacionamento de um prédio. Assim que revelou uma lâmina de 43 centímetros, a jovem gritou, fazendo com que o criminoso corresse. A poucos quarteirões dali, ele foi preso. Recebendo mais 16 meses de regime fechado, por algum erro interno, Richard foi solto seis meses antes do previsto. Talvez tentando endireitar a própria vida, ele conseguiu um emprego como caminhoneiro, mas não ficaria lá por muito tempo. Após seis acidentes e diversas faltas, Richard foi demitido com três meses de trabalho. Em dezembro daquele mesmo ano, por recomendação da própria mãe, ele foi morar com uma mulher divorciada de 29 anos para cuidar de seus três filhos. Shirley, que já estava separada de Richard, pediu o divórcio naquele mesmo mês. Passando mais tempo lutando contra a justiça do que cuidando da própria família, ele não se demonstrou triste ou arrependido quando o divórcio aconteceu. Na verdade, seu comportamento apenas fez piorar. Alguns dias depois, Richard esfaqueou um homem durante um assalto. O advogado que sua mãe havia conseguido, entretanto, foi capaz de alterar o crime para a perturbação da paz, rendendo três dias de prisão mais multa. Com tantas passagens pela polícia e crimes cometidos, já deveria ter ficado claro ao sistema que esse indivíduo não estava apto a conviver em sociedade. Nos próximos anos, Richard viveu da única forma que sabia, constantemente bêbado, cometendo crimes e morando de favor na casa de parentes. Ele passou por diversos outros empregos, mas não foi capaz de se fixar em nenhum deles. Apesar de estar sempre em uma nova residência, os mesmos problemas de comportamento pareciam segui-lo fielmente. Durante sua vida, Richard fez alguma tatuagem em seu corpo. Uma delas era a frase Born to Raise Hell, que em tradução livre seria algo como o nascido para trazer o inferno, e seria exatamente isso que ele faria. Eram aproximadamente 11 horas da noite, do dia 13 de julho de 1966. A noite que ficaria conhecida por um massacre cruel e perverso. Richard vestiu-se todo de preto, e armado com uma faca e uma pistola calibre .22, ele deu início ao que seria mais um de seus assaltos. Ele então invadiu essa residência, em Chicago. Aquele era um lar que funcionava como dormitório para estudantes de enfermagem. Hoje, a polícia acredita que Richard já estivesse estudando o local para planejar aquele ataque. Ali dentro, moravam nove mulheres. Com sua faca, Richard conseguiu arrombar uma das portas, ganhando acesso ao local. Ele então seguiu pelas escadas e parou em frente ao quarto de Corazon Amoral, de 23 anos. Com quatro batidas na porta, ele conseguiu que a mesma fosse aberta. Assustada, a moça pôde apenas se render, observando o assassino por trás de sua arma de fogo. O criminoso então foi capaz de reunir seis estudantes no maior quarto daquela residência. Recebendo ordens para que ficassem em silêncio, as moças foram amarradas e amordaçadas pelo criminoso. Em um dos momentos no qual Richard deixou o quarto para render mais mulheres, Corazon foi capaz de se esconder debaixo da cama, com os pés e mãos amarradas. Mais tarde, ele disse aos investigadores que estavam sob efeito de álcool e drogas naquela noite. Sabendo do histórico do criminoso, aquela era uma declaração plausível, e talvez seja responsável por ele não perceber que uma das estudantes havia se escondido debaixo da cama, e que obviamente também não justifica os atos perversos que estavam para serem realizados. Às 11 horas e 45 minutos, Richard foi surpreendido por uma sétima mulher, Gloria Dave, de 22 anos. Ela havia acabado de chegar em casa, vindo de um encontro. Assim que ouviu o barulho da porta principal, o criminoso se escondeu, rendendo a jovem já dentro da residência. Ela então foi colocada na fila para ser amarrada. A essa altura, já estava claro que roubo não seria a única intenção do criminoso. Com todas as suas vítimas amarradas e outra escondida, Richard pegou Pamela Wilkening, arrastando a jovem para outro quarto. Antes que pudesse fazer alguma coisa, as últimas duas estudantes chegaram em casa, Suzanne Ferris e Mary Ann Jordan. Dessa vez, sem ouvir a porta, ele foi surpreendido pelas jovens, que entraram em luta corporal com o criminoso. Suzanne foi esfaqueada 18 vezes. Mary recebeu três perfurações no peito, uma no pescoço e outra no olho, falecendo no local. Suzanne, que ainda agonizava, foi então estrangulada até a morte. Pamela, a estudante amarrada que havia sido arrastada para o quarto, pôde apenas assistir apavorada enquanto suas amigas eram brutalmente assassinadas. Mais tarde, Richard disse que não utilizou a arma de fogo, pois faria muito barulho. Virando-se novamente para Pamela, ele desferiu um único golpe, perfurando a jovem na altura do coração. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos. As outras mulheres amarradas, que provavelmente ouviram toda aquela luta, começaram a entrar em pânico. Richard, por sua vez, utilizou da arma de fogo para forçá-las a ficarem em silêncio. Uma a uma, as estudantes eram retiradas, sendo levadas para outro quarto. Sem saber quem seria a próxima, as jovens podiam apenas chorar enquanto brigavam contra as amarras em seus punhos. Richard, de fato, estava trazendo o inferno para aquele lugar. As mulheres foram encontradas nos quartos, banheiro e corredor, uma por cima da outra. Patricia Matjusek, Nina Joesmolley, Merlita Gargolow e Valentina Passion foram assassinadas por estrangulamento, pacadas ou tiveram sua garganta cortada. Em algumas delas, uma combinação dos três. Em uma das vítimas, o tecido utilizado para o estrangulamento estava tão forte amarrado em seu pescoço que os policiais tiveram dificuldade em soltá-lo. A única mulher encontrada no andar de baixo e também última vítima de Richard foi Gloria Dave. Com essa jovem amarrada, o assassino ainda se forçou na mulher, antes de tirar sua vida. Corazon, que ainda estava escondida, observava a porta do quarto se abrindo a cada 20 minutos, antes que outro estudante fosse levado do quarto. É impossível de imaginar todo o terror pelo qual aquela jovem passou. Amarrada debaixo da cama, enquanto ouvia suas amigas serem assassinadas uma a uma. Às 3 horas e 30 minutos da manhã, Richard voltou ao quarto pela última vez. Provavelmente já perdendo a conta de quantas mulheres havia matado, ele não percebeu que tinha uma última estudante escondida. Roubando o dinheiro que conseguiu encontrar, Richard deixou a cena do crime. A sobrevivente permaneceu escondida por aproximadamente mais duas horas e meia, antes de ter coragem de se arrastar para fora da cama. Às 6 horas da manhã, ela conseguiu abrir a janela do quarto e gritar por ajuda. 20 minutos depois, a jovem foi resgatada. A polícia chegou para encontrar aquela casa mergulhada em sangue e tristeza. Os investigadores foram capazes de coletar algumas digitais em uma das portas, que mais tarde seriam extremamente relevantes ao caso. Corazon, a única sobrevivente, deu aos investigadores um retrato falado do assassino, bem como a descrição de suas tatuagens. Mesmo com medo de que o criminoso voltasse para matá-la, ela decidiu ajudar a polícia. Um ato de bravura e que foi determinante para a captura de Richard. Com inúmeras passagens pelo sistema criminal, suas digitais restavam com a polícia. Era uma questão de tempo até que a amostra coletada na cena do crime encontrasse um resultado positivo. E poucos dias depois, isso aconteceu. A repercussão daquele crime bárbaro tomou os jornais, noticiários e conversas de bar. Richard estava hospedado em um hotel, com um nome falso. Ele planejava pegar um trem e fugir da cidade, mas não haveria mais tempo. Quando a polícia conseguiu confirmar que eram suas as digitais encontradas na cena do crime, seu rosto passou a ser divulgado em todos os meios de comunicação. Enquanto lia seus próprios crimes no jornal, Richard seguiu para o banheiro, onde cortou os próprios pulsos. De volta ao quarto, ele sangrou até que a ambulância fosse chamada, próximo da meia-noite. Mesmo perdendo bastante sangue, ele conseguiu sobreviver. Já no hospital, ele foi colocado na ala para observação de prevenção ao suicídio. Assim que o médico viu o rosto de Richard, ele já sabia que deveria acionar a polícia. Ele conferiu ainda as tatuagens do assassino, tendo certeza de que era ele. Poucos minutos depois, os agentes chegaram ao hospital. Richard Speck estava preso. Em seu interrogatório, ele admitiu os crimes, mas declarou que não se lembrava de nada daquela noite, apoiando-se no uso de drogas e álcool. Durante seu julgamento, ele ainda foi reconhecido pela sobrevivente, que foi capaz de apontar o homem como o perpetrador. No dia 15 de abril de 1967, Richard Speck foi julgado culpado por oito homicídios premeditados, escuro e roubo. Após 49 minutos, o júri orientou que a pena capital fosse aplicada ao criminoso. Entretanto, em 29 de junho de 1972, já no corredor da morte, a Suprema Corte declarou que a pena capital era inconstitucional, alterando a pena de Richard para oito sentenças consecutivas de 100 a 300 anos de regime fechado. Seu advogado de defesa tentou conseguir a liberdade condicional, mas todos os sete pedidos foram negados nos anos seguintes. Enquanto cumpria sua pena, Richard deu início a um relacionamento com o outro interno. Ele alegou utilizar hormônios na tentativa de ganhar traços femininos. Em maio de 1996, um vídeo gravado dentro da prisão, mostra alguns momentos de Richard. O dia de arroz se calmistou e oro. O dia de 11 de julio às 22 de julio à 50h30. O dia de 11 a 30h30 de julio? O dia de 11 de julio. O dia de 18h31 de julio está encontrado em 12h30 de julio. O dia de 11h30 de julio. O dia de 11h30 de julio nessa noite? O dia de 11h30 de julio a 13h30. O dia de 11h80 de julio. Enquanto este, o dia de 11h30, ha sido tão bom, e o dia de 11h30 de julio. O dia de 11h30 de julio na época? Não tem enough chance de run, não tem nada de fly. O que eu tenho que fazer é fazer isso. Vou fazer isso. Isso é tudo para o público. Eu não sou o Patrick, não sou o que eu estou a fazer. Eu não sou o que eu estou a fazer. Eu estou a fazer isso. 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 Eu estou como uma pessoa exportadora. Eu estou a fazer isso. Eu estou mesmo. Que louka me zweite. Nesse momento, fica bastante claro os seus traços de psicopatia. Completamente alheio ao fato de ter assassinado jovens inocentes, ele diz não ter sentimentos. Em momento algum, ele demonstra remorso, empatia ou arrependimento. Em outros clipes desse vídeo, ele pratica a sexualidade em seu parceiro. Richard, assim como outros presos, é visto fazendo uso de múltiplas drogas e, por vezes, contando dinheiro. Tudo isso acontece dentro de um presídio de segurança máxima. Esse vídeo chegou até a imprensa através de um advogado anônimo. Infelizmente, muito desse material, como entorpecentes, por exemplo, chegam até ali por funcionários do próprio presídio, mais do que pelas visitas dos internos. Após a publicação desse vídeo, o Estado disse ter aberto uma investigação para entender o que estava acontecendo. São realmente imagens absurdas, capazes de causar revolta principalmente para as famílias das vítimas. Richard foi uma pessoa terrível, cruel e desprezível. Levado por seus pensamentos perturbados, ele tirou a vida de oito mulheres inocentes que nem ao menos o conheciam, além de traumatizar outra pelo resto da vida. Destruindo famílias, ele fez exatamente aquilo que escreveu em seu próprio corpo. No dia 5 de dezembro de 1991, Richard reclamou de fortes dores no peito e foi transportado do centro de correção Stageville para um hospital em Lenóis. Nas primeiras horas daquela manhã, Richard Speck faleceu, vítima de ataque cardíaco. Seu corpo foi cremado e suas cinzas jogadas em um local não identificado. Isso é o mesmo. Obrigado.